Então, hoje é dia 26 de agosto de 2019, GSA 107, Embriologia Geral, Próximas 12A e 20A. É a segunda parte dessa aula, tá? Nós estamos continuando porque a formadora parou. Bem, então eu estava contando para vocês as partes, né? A região intramural, o ístimo, a ampola, o infundíbulo e as símbolas. E eu estava contando para vocês que essas fibras varrem os ovários, olha elas aqui, ó. Varrendo os ovários para captar o gameta feminino quando ele é liberado. Aí ele segue pelo infundíbulo, para a ampola onde é fecundado ou não. Se for fecundado, passa pelo ístimo, região intramural e cai no interior do útero. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então são essas regiões que eu queria mostrar para vocês. Oi? Por que ele pega um gameta só? Oi? Por que ele pega um gameta só? Porque normalmente, o que acontece? O útero, ele foi humano, ele foi feito para gerar um bebê. Tá? Um bebê só. Por alguma falha, a menina pode ter dois, três, o máximo até oito bebês. Certo? Nós temos duas ocasiões só em que nasceram óctopos, oito bebês. Só que à medida que você passa do parto simples para o parto gemelar, dois, três, quatro, os riscos são muito grandes de os bebês morrerem e também da mãe morrer junto. Então, justamente por isso que tem mecanismos que você vai aprender depois para evitar a ocorrência de gêmeos. Que de vez em quando falam e acabam nascendo gêmeos, mas é uma coisa mais, não é tão comum assim. Para você ter uma ideia, parto de gêmeos é um parto a cada dois mil nascimentos. Ou seja, você tem mil novecentos e noventa e nove partos simples para um parto gemelar. Ok? Tudo bem? Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Para a gente encerrar esse assunto aqui, do genital feminino, eu preciso contar para vocês sobre a estrutura do útero. Sobre a estrutura do útero. Então, se eu pegar uma fatia desse útero e der uma olhada, a parte de fora é um epitério. Tá? É um epitério. Que está associado a um conjuntivo. Essa região é chamada de epimétrio ou perimétrio. Tá? Existe aí nos livros de histologia uma história seguinte. Em regiões que você só tem o conjuntivo, ou seja, por exemplo, aonde o útero conjuntivo. Aonde o útero, por exemplo, está preso no ligamento. Você não teria epitério. Se ele tem que estar preso no ligamento, a presença do epitério iria atrapalhar, concorda comigo. Então, tem lugares que não tem o epitério. Tem só o conjuntivo. As pessoas costumavam chamar, chamam essa região de perimétrio. E quando você tem um conjunto completo, você chama isso de epimétrio. Uma classificação mais moderna desprezou isso. Diz que se cria muita confusão. Então, vamos só chamar simplesmente de perimétrio. Independente se tem epitério conjuntivo ou só conjuntivo. Tá bom? Bem, se tiver assim, já que a gente está falando de histologia, é um outro tipo de epitério que a gente chama de serosa. Se tiver só o conjuntivo, a gente costuma chamar isso aqui de adventícia. Só para a gente, já que a gente está falando lá de histologia, só para completar a informação para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Aí, mais para dentro, você tem uma parte grande de músculo. Músculo liso. É a parte maior disparada do útero. Essa parte maior, a gente chama de miométrio. Mio, quer dizer músculo liso. Métrio. Toda vez que tiver métrio. Olha aqui, ó. Métrio. Métrio. Quer dizer útero. Músculo liso do útero. E aí, nós temos uma parte interna. Essa parte interna, então, vamos lá, ó. Uma aqui. Aí vem o músculo. Né? Então, esse aqui é o epiperimétrio. Esse é o miométrio. E aí, você tem uma pequena parte interna, que é o chamado endométrio. Esse endométrio é subdividido em duas áreas. Um terço dele, tá aqui, ó. É o chamado extrato. Extrato com S, tá? Não é com X, não. Extrato com X é uma coisa que foi extraída. Extrato de tomate. Extrato com S quer dizer camada. Extrato. Extratificado com S, não é? Coisa estratificada em camadas. Então, extrato com S. Extrato basal. E esse aqui de cima, equivalendo a dois terços, é o chamado extrato. Extrato funcional. O extrato funcional é perdido durante a menstruação. Então, todo mês, você menstrua e perde o extrato funcional. Tá? E o extrato basal permanece. Então, dando uma olhada no modelo. Parte de fora, tá aqui, ó. Pode ser conjuntivo com epitélio ou só conjuntivo. Como é que chama isso aqui? Epimetrio, perimetrio. Pronto. Músculo liso. Miométrio. Grandão. Essa é a parte de dentro, ó. Essa é a parte de dentro. Um terço é o extrato basal. Não é perdido. Então, quando você menstruou, você vai ficar assim. Tá? Você está menstruando. Você vai ficar assim. Aí, depois, ao longo do seu ciclo, o que você perdeu na menstruação vai ser recomposto. Então, você tem o quê? Uma outra parte conjuntiva aqui, que é o extrato funcional. E aqui, um epitélio. Tá? No interior do útero. Na luz do útero. Tá aqui. Tudo bem? Tranquilo? Genital feminino. É isso. Tá? Dá um intervalo. Deixa eu fazer a chamada. Dá um intervalo. E aí, o pessoal das duas fica comigo, pra gente ver o genital masculino e fazer uma atividade pra reforçar esse conteúdo. Chamadinha. Alguém tem uma caneta à mão aí? Bom dia. Que turma é essa? 23B. Só um segundinho. Essa é da medicina. Essa aqui. Pronto. Deixa eu tirar. Pra ficar mais fácil. Bem, é... Turma 20A, tá? 26 do 8, 2019. Um aula. Daniela e Laís. Eu. França. Eu. Sentimos sua falta, França, aquele dia. Gabriel. 20. Henrique. Presidente. Luiz Gustavo. Presidente. Mariana Nunes. Matheus Henrique. Sara Ferreira. Presidente. Tiago Rubim. Presidente. Bem, gente, é... Lá no... Agora no SIG, já tá disponível pra vocês, o plano de curso. Não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas agora, as regras da disciplina estão colocadas lá. Então você tem que ler o que tá ali. É aquilo que vale, o que tá escrito lá. Por exemplo, eu falei que tem recuperações ao longo do período, eu contei pra vocês que são três provas, eu contei pra vocês que tem questionários, que vale ponto. Tudo isso tá colocado lá. Todo professor tem que fazer assim, tá, pra você poder seguir como é que vai ser, ter por escrito exatamente como funciona a disciplina. Na minha eu ainda tive trabalho de colocar, vocês viram? Não pode celular, não pode essas coisas de mídia social na sala de aula. Tem o intervalo, tem uns 15 minutos de... pra você poder chegar. Todas aquelas regras que eu contei pra vocês na aula passada, estão escritas lá. Ana Carolina de Oliveira, Bianca, Clara, Fábio, Gabriel, Gustavo Teixeira, Hugo Martins, Isabela de Queiroz, Kennedy. Eu digo, eu acho que esse Kennedy não existe. Porque esse menino, já é a segunda vez, acho que é a terceira vez que ele se matricula, aqui e lá. Nunca vi na minha vida. Nunca. E continuo sem ver, hein? O dia que chegar, vou ter que fazer uma festinha pra ele. Vocês conhecem? Existe mesmo? Kennedy Eduardo Pereira. Tá vendo? Nem vocês conhecem. Acho que é uma falha do sistema. Marcela, Mariane, Marina Moraes, Natália Lopes, Samuel e Tu. Gente, então vocês estão liberados. Cinco minutinhos, a gente continua, tá? Falando de genital masculino. Não. Não.